O IFMG divulgou os editais para o processo seletivo 2024, para cursos de graduação e também técnicos. Nós viemos até o IFMG Campus Piuí conversar com os diretores sobre o assunto. Os editais para os processos seletivos, tanto dos cursos de nível médio, que é quem vai entrar no primeiro ano do ensino médio, que vai ter a oportunidade de fazer esse excelente ensino médio junto com o técnico, no caso de Piuí e Tecnica em Edificações, e também o edital para o processo seletivo dos cursos superiores. No caso de Piuí, a oferta é do curso superior de Engenharia Civil. Até quando vão as inscrições? Então, as inscrições começam agora no dia 4 de setembro e vão até o dia 19 de outubro. Para o curso médio, do ensino médio, que é o curso técnico em edificações, haverá uma prova presencial no dia 3 de dezembro. Nós, aqui em Piuí, ofertamos o ensino médio técnico integrado em edificações. Nós temos 80 vagas, então a gente está dando oportunidade para 80 estudantes virem fazer o ensino médio técnico aqui conosco. Basta entrar no site, como o Humberto falou, e fazer as inscrições do dia 4 de setembro até o dia 19 de outubro. Qualquer dúvida, vocês podem procurar aqui, o IFMG, que nós temos uma equipe preparada para dar todo o suporte no momento da inscrição. Agora, para o curso de Engenharia Civil, as inscrições também vão acontecer nesse período, do dia 4 de setembro até o dia 19 de outubro. Para o curso de Engenharia Civil, nós temos três formas de ingresso. Nós temos pelo SISU, pela nota do Enem 2023. Nós temos pelo processo seletivo próprio do IFMG, que é a nota do Enem desde 2014 até 2023. E temos também a oportunidade esse ano, que é uma oportunidade diferente, do estudante que não fez o Enem, mas ele concluiu o ensino médio. Então, ele pode fazer também a nossa prova, que é um processo seletivo que avalia a nota do ensino médio e uma redação online. Então, aquele estudante que concluiu o ensino médio, mas ele não fez inscrição para o Enem, esse ano ele tem a oportunidade de concorrer a uma vaga aqui conosco para o curso de Engenharia Civil. Então, basta que ele coloque as notas de matemática e português na hora da inscrição, que vai fazer a média das duas disciplinas, que é língua portuguesa e matemática, e também ele vai fazer uma redação online. Mas o nosso curso de Engenharia Civil, ele é um curso extremamente avaliado pelo MEC. Nós tiramos nota 4 na última avaliação, que é um conceito de referência. Então, quem estudar aqui no curso, no campus Piuí, no curso de Engenharia Civil, terá uma grande abertura no mercado de trabalho. É isso aí. O nosso curso de Engenharia Civil, na última avaliação do MEC, obteve o conceito preliminar de curso, que é esse indicador que a Ana Laura falou, e você tem ele contínuo. Essa nota nossa contínua é uma das melhores do Brasil, tanto que a gente tem atraído muitos estudantes, principalmente do estado de São Paulo, da região de Ribeirão, de Franca, tem muitos estudantes aqui no IFMG. Nós temos melhorado nossos indicadores através das políticas que a gente tem implementado aqui dentro, no sentido de diminuir a retenção, diminuir a evasão dos estudantes. E esse trabalho está sendo feito e tem um reflexo muito positivo no dia a dia do estudante. Então, o estudante que vem estudar aqui no IFMG, João Vida, dependendo do nível socioeconômico, ele já chega aqui ganhando bolsa, para poder estudar. Então, ele fica o dia inteiro aqui estudando, manhã e tarde, no caso do curso técnico em edificações, integrado ao ensino médio, e ele ainda recebe para isso, recebe bolsa. Se ele for monitor, ou se ele participar de projetos de extensão de pesquisa, ele pode receber mais R$ 250,00. Essa bolsa dele pode chegar aí próximo de R$ 500,00, para estudar. Olha que legal isso. E o curso de engenharia civil, nós estamos fazendo algumas mudanças, e ele está indo preferencialmente para noturno. Então, as nossas aulas são preferencialmente concentradas noturno, noturno, e algumas vão iniciar ali por torno de 3 horas da tarde, que facilita muito a pessoa que quer continuar trabalhando a poder vir estudar, fazer engenharia civil, que é um curso de excelência nível nacional que nós temos aqui. E lembre-se, pessoal, os cursos são totalmente gratuitos. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, ah, tem quanto que custa para estudar no IFMG? Não, nós somos uma instituição de ensino pública que oferta cursos de qualidade totalmente gratuitos.